Fala galera, tudo certo? Tudo beleza aí com vocês? Vou mostrar aqui nesse vídeo galera que o controle, olha só, aquele data frog, o sapo de dados. Muita gente tá curiosa aí pra saber se esse controle galera funciona nas TVs Samsung B8000, as TVs que já vem com o aplicativo da Xbox Cloud. Muita gente quer comprar a TV desse modelo pra jogar e não quer comprar o controle original, vai pagar 500 conto praticamente no controle. Então esse aqui chinês, controle muito bom, eu tô vendo que a pegada dele aqui, eu tenho um Xbox Series ali dentro, e realmente o controle dele é uma machinha muito boa, muito semelhante. E como vocês já estão vendo aqui galera, obviamente né, funciona, beleza. Não é pegadinha, não é truque, funciona legal, viu? Agora pra ir parelhar galera, aqui é meio diferente, viu? Não é igual do controle do Xbox, ou do controle original, porque, por exemplo, se vocês virem aqui, ó, quando vocês conectarem lá atrás o stickzinho, né, que é o pendrivezinho, que é pra mandar o sinal wireless pra cá, que esse bicho aqui não é Bluetooth, aí vocês vão perceber que aquele ícone já vai aparecer automaticamente. Conectou, né, o componente de rádio lá, já vai aparecer o íconezinho ali, e se vocês derem um OK em cima, ó, vai vir aqui pro Bluetooth, aquele controle que tá ali, esse daqui é o controle original do Xbox, hein galera? Então, ó, esse já tá pareado, então o Data Frog, ele não aparece nessa lista, beleza? Então ele não vai aparecer aqui na lista de Bluetooth, vocês podem esquecer isso aqui, ó. Nem mexam nesse aqui que não vai. Então, o que vocês vão fazer? Conectou o stick lá atrás do Data Frog, do controle, vai aparecer aquele ícone, ainda não vai funcionar, né, vocês vão... pode ser que vocês apertem aí os botõezinhos aí, né, ó, e não funcione. Então, vocês vão apertar esse botão aqui, ó, esse botão redondo e segurar. Por uns... uns sete segundos aí, mais ou menos. Vocês seguram e soltam, aí vocês vão notar que vai piscar esses LEDs aqui. Quando esses LEDs piscarem, né, vai aparecer a informação lá de controle conectado. Pode ser que não apareça a informação de controle conectado, se isso não acontecer, vocês podem fazer esse procedimento nessa tela, aí vai mudar a tela e vai aparecer um controle no meio, é uma coisa diferente. Não é esse mecanismo aqui, beleza? Então funciona normal, ou seja, na próxima que você for jogar aí, ó, ele tá querendo descarregar. Na verdade, eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, esses LEDs piscando, pode ser a questão de carga mesmo, né? Então, ou, né, ou de fato, acredito que seja a configuração mesmo, né, como a gente viu aí, porque ele só piscou agora, né, então eu vou ter que colocar pra carregar. Mas, de qualquer maneira, o procedimento é esse, né, ele não vai aparecer naquela lista. Beleza? É isso aí, galera. Eu prometi que ia gravar esse vídeo, né, pra mostrar se funcionava ou não. Então, funciona bem, né, como ele não é Bluetooth, não dá pra conectar no celular, menos que você compre o aparelhozinho, ele vem com o adaptador, né, dependendo do preço que você pague lá, tem o adaptadorzinho pra poder jogar no celular também funcionaria, mas acredito que o xCloud, né, vai funcionar também, mas não é o meu caso aqui da TV. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis!